Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba o tempo necessário de contribuição para a aposentadoria. Defensoria Pública e IMET abrem concursos públicos. Sindicato dos Serviços Contábeis promove mutirão para declaração do imposto de renda. 236 profissionais do projeto Mais Médicos podem chegar ao Pará. Aumento da dengue preocupa a população de Alenquer. Belemense consome somente 15% de frutas e legumes. E o bate-papo musical sobre o show de Salomão Habib. Hoje é sexta-feira, 17 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre aposentadoria. No Pará, existem 425.989 aposentados. E quando se fala em aposentadoria, são muitas as dúvidas. Nesta reportagem, saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir aposentadoria. De acordo com o estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com a aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar e a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. A partir de 16 anos de idade, ela já pode fazer inscrição e contribuir para a Previdência. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, que vai ser assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador. E ele pode escrever como um contribuinte individual, fazer o recolhimento através do cardeiro, das guias da Previdência Social. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Micro empreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. O micro empreendedor e a dona de casa, eles têm uma alíquota diferenciada, porque a alíquota normal é 20%. No caso do micro empreendedor, o MEI e a dona de casa, a alíquota é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o micro empreendedor tem que formalizar sua inscrição pelo portador do empreendedor, pelo SEBRAE, e a dona de casa tem que estar inscrita num dos programas sociais do governo, e que a renda familiar dela não ultrapasse dois salários mínimos. A principal demanda é a aposentadoria para a idade, porque ela requer um tempo menor de contribuição. Hoje precisa de 15 anos de contribuição, 70 contribuições, e a idade para o homem, 65 anos, e a mulher, 60 anos. Faz-se uma inserção para o segurado especial, que é o trabalhador rural e o pescador artesanal. Desde que comprove 15 anos de atividade, a idade é reduzida para 60, para o homem, 55 anos, para a mulher. Para os trabalhadores rurais, como a dona Maria do Carmo, o tempo para a aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida inteira no campo. Hoje quer descansar. Já trabalhei há muito tempo, né? Aí, num certo tempo, aí eu parei assim de trabalhar assim, negócio de trabalho, mas já não é como era, né? Da aposentadoria para o mercado de trabalho, a Defensoria Pública da União abriu concurso público para todo o Brasil. Mais informações com Tamila Almeida. Marcos, esta semana, a Defensoria Pública da União abriu concurso para 143 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva. Os cargos são de analista técnico-administrativo, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, psicólogo, sociólogo, técnico em assuntos educacionais, técnico em comunicação social, jornalismo e agente administrativo. Para realizar as inscrições, os interessados devem entrar no site www.cesp.unb.br até o dia 11 de maio. As taxas de inscrições variam entre R$ 70,00 para nível médio e de R$ 100,00 para o curso superior. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre a greve dos professores. Foi agendada para a próxima quinta-feira, dia 23, uma audiência de conciliação na ação declaratória de abusividade da greve dos profissionais em educação no Pará. A audiência foi agendada pela desembargadora Glede Moura e deverá acontecer no seu gabinete, localizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará, aqui em Belém. A audiência foi requerida por uma comissão de professores que foi recebida no TJ Pará nesta quinta-feira. E para disputar uma vaga no mercado de trabalho é preciso qualificar o Maranhão, aliás, no Maranhão, o Senac abriu mais de 500 vagas e essa semana para vários cursos gratuitos com carga horária de até 196 horas. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, são 559 vagas oferecidas para cursos gratuitos no município de Timon, que fica a 450 quilômetros de São Luís. São 16 cursos oferecidos pelo Senac. Confira agora a relação. Os cursos oferecidos são de corte e escova, tranças e penteados, maquiagem para noivas, colorimetria com mechas diferenciadas, técnicas de venda, excelência no atendimento, gestão administrativa, gestão de compras e estoque e operador de computador. Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site www.mar.senac.br até o dia 24 de abril. O resultado dos selecionados sairá no dia 28 de abril. Tamila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. O Mutirão da Economia é o projeto da Celpa que tem o objetivo de fazer a substituição de geladeiras ineficientes por refrigeradores novos e assim reduzir o valor na conta de energia elétrica. E os clientes que querem também economizar poderão trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Até este sábado, tem cadastro no Mutirão da Economia, nos municípios de Ananindeua, no Conjunto Distrito Industrial, Xinguara, Cachoeira do Piriá e Salinópolis. Os clientes deverão se dirigir aos pontos do Mutirão até às 14h. Em Altamira, o Tribunal Regional do Trabalho utiliza arquivo impresso em seus processos. E para dar mais celeridade aos processos, a partir de junho será implantado o processo judicial eletrônico no município. O processo judicial eletrônico já será implantado em Altamira em junho. E por isso, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região esteve em uma reunião com representantes da OAB de Altamira para falar sobre o funcionamento do sistema. Esse é um momento histórico para a subsessão. Nós contávamos aqui com o nosso presidente seccional, que sempre, na verdade, foi bastante participativo, e com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Francisco Sérgio, para nos ouvir e entender um pouco da realidade da nossa região aqui, as dificuldades que nós temos de acesso à internet. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de expor essa situação ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho e as dificuldades que serão geradas com a implantação imediata do processo judicial eletrônico. Além de reduzir drasticamente os gastos com papel e insumos, o processo judicial eletrônico substituirá mais de 40 sistemas de informática existentes no poder judiciário que atualmente não se comunicam. Sendo assim, a sociedade contará com uma justiça mais ágil e organizada. Estamos vindo para explantar o PJE aqui na cidade de Altamira e na jurisdição da Vara do Trabalho de Altamira. Nós temos grande expectativa de que isso irá contribuir favoravelmente para ampliar o acesso do cidadão à justiça e ampliar a capacidade que ele tem de conhecer os seus processos, de quem seja parte de um processo trabalhista, ter de conhecer e acompanhar essa tramitação. O processo judicial eletrônico implantado vai atingir toda a sociedade que busca ali na justiça do trabalho os seus direitos. Moradores do município de Irituia, no Nordeste do Pará, interditaram nesta sexta-feira um trecho da rodovia BR-010, a Belém-Brasília. Agentes da Polícia Rodoviária Federal tentam negociar a liberação das pistas bloqueadas para tráfego desde as sete horas da manhã, com pedaços de paus e pneus incendiados. Segundo a PRF, a comunidade faz a manifestação para chamar a atenção para o alto número de acidentes na rodovia. E vamos voltar a falar de concurso público. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um edital de retificação do concurso público para a contratação de 242 profissionais de níveis médico, médio, técnico e superior. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições estarão abertas a partir das 14 horas do dia 20 de abril e seguem até o dia 19 de maio. As provas acontecerão no dia 28 de junho, pela manhã ou pela tarde, dependendo do cargo preterido. O Instituto abre vagas para 10 capitais mais o Distrito Federal. Confira. Em Brasília, no Distrito Federal, são 165 vagas. Em Manaus, 9. Em Belém, também 9. Recife, 11 vagas. Salvador, 5 vagas. Belo Horizonte, 8 vagas. Rio de Janeiro, 5. São Paulo, 11 vagas. Porto Alegre, 8 vagas. Cuiabá, 6 vagas. E Goiânia, 5 vagas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Para quem ganha um salário mínimo, a inflação acaba sendo um grande desafio. O índice de preço ao consumidor amplo, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 1,07% em abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Em março, o índice havia chegado a 1,24%. Apesar de a taxa ter desacelerado em relação ao mês anterior, o índice de abril é o maior para o mês desde 2003, quando atingiu 1,14%. Em 12 meses, o IPCA fica em 8,22%, a mais elevada desde janeiro de 2004. No ano, o índice acumula alta de 4,61%. O índice desse mês foi puxado pelo aumento de preços de gastos relativos à habitação e à alimentação. Moradores de São Luís do Maranhão consomem pouco feijão. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde na capital maranhense. 43% da população tem o hábito de comer feijão. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou que os ludovicenses moradores de São Luís estão comendo pouco feijão. Dos entrevistados na capital maranhense, apenas 43% disseram ingerir o alimento. Goiânia e Belo Horizonte apareceram como os estados que mais consomem o grão. O estudo mostrou que 66% é a média nacional do consumo. Nutricionistas dizem que a ingestão do grão pode ajudar até no emagrecimento. E a combinação do arroz e do feijão tem tanto a proteína quanto a carne vermelha. E você acompanha ainda nesta edição o aumento de dengue preocupa a população de Alenquer. Belo Emensas consome somente 15% de frutas e legumes. E o bate-papo musical sobre o show de Salomão Habib. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre a declaração do imposto de renda que encerra no dia 30 de abril Para ajudar a população paraense, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado realiza a campanha Declare Certo. Marcos, para ajudar a população paraense a fazer a sua declaração do imposto de renda, o Sescom realiza a campanha Declare Certo. E quem está aqui ao meu lado é José Eduardo da Silva, presidente do Sescom, que vai esclarecer mais informações. Presidente, como é que vai funcionar essa campanha e qual é o objetivo dela? Ela funcionará essa campanha na Praça da República, dia 19 de abril de 2015, das 8 às 14 horas. E ela tem o objetivo de esclarecer, tirar dúvidas do contribuinte sobre a elaboração da declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física de 2015. A gente tem observado e a estatística da Receita Federal tem mostrado que muita gente cai na malha fina por questões simples e que nós, enquanto profissionais da contabilidade, podemos ajudar essa população tirando a dúvida e essa é uma campanha que a gente estará, portanto, esclarecendo e ajudando, tirando a dúvida do contribuinte em praça pública. Certo, agora essa campanha já acontece há 5 anos, né? Como é que surgiu a ideia de ajudar a população paraense? É, essa campanha, ela nós copiamos, na realidade, do exemplo de um outro sindicato, co-irmão de um outro estado, que começou a realizar e por ser uma ação de cidadania que a gente percebeu que atinge a população e é útil à população, e principalmente ao contribuinte do imposto de renda, nós resolvemos fazer porque é uma ação cidadã que nós, enquanto profissionais, podemos fazer e ajudar a evitar que o contribuinte caia na malha fina. Agora, quais serão os serviços oferecidos nessa campanha? Nós estaremos lá, juntamente com os empresários contábeis do Estado do Pará, associado ao SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Peris e Informações do Pará, estaremos lá tirando a dúvida. O cidadão, o contribuinte que tiver sua dúvida pode comparecer à praça da República, que nós estaremos lá atendendo pessoalmente, tirando a dúvida, principalmente aquelas dúvidas mais comuns, a fim de evitar ele cair na malha fina. Agora também vai ser um serviço de doação para crianças, não é? É, esse ano nós estamos fazendo uma campanha, agregando algo mais, que é estimulando o cidadão que tem imposto de renda a pagar, a doar parte desse imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente. É uma campanha que a gente, esse ano nós temos o apoio de várias entidades contábeis do Pará, entre elas nós estamos em parceria com o CONDAC, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, onde estaremos também orientando ao contribuinte fazer a sua doação para o Fundo da Criança e Adolescente. Obrigada, presidente, pelas suas informações. E lembrando que a campanha acontece neste domingo, de 8 às 13 horas, na Praça da República. Marcos, é com você. Os municípios paraenses solicitaram mais 236 profissionais para o programa Mais Médicos. Em Altamira, seis devem atuar no atendimento voltado à rede básica de saúde. Em todo o Brasil serão abertas mais 4.146 vagas para atender 1.294 municípios e 12 distritos indígenas inscritos. A nova fase do programa Mais Médicos priorizou as cidades com dificuldade em contratar médicos na atenção básica. Entre os municípios está Altamira, que solicitou mais profissionais para atender a demanda de pacientes no município. Nós participamos da primeira fase, em 2013, da segunda, em 2014, e agora em 2015 ela vai para a terceira fase. E aí nós solicitamos mais profissionais porque nós vamos estar abrindo agora, no mínimo, mais cinco unidades de saúde. Esta já é a terceira fase do programa. A Altamira já foi beneficiada com 13 profissionais que estão atuando na região. 12 são médicos cubanos e um é brasileiro. Atualmente, 14.462 médicos atendem no programa em 3.785 municípios e em 34 distritos indígenas. Desse total, 3.033 são brasileiros e 11.429 são médicos cubanos. Para 2015, a previsão de com mais médicos tem 18.247 profissionais atendendo em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. A expectativa é de que 63 milhões de brasileiros sejam beneficiados com o novo edital. Em Altamira, na zona urbana e rural, ao todo são aproximadamente 21 postos de saúde, que dispõe de aproximadamente 60 médicos para atender a demanda do município que, segundo a Secretaria de Saúde, dobrou nos últimos dois anos. Dos 60 profissionais, 23 são lotados na área da atenção básica. Só nessas unidades que serão inauguradas, nós vamos precisar de cinco profissionais, né? Para que a gente possa cumprir o que determina o programa. O que diz o programa Mais Médico? É ter médico próximo da população, principalmente nas áreas onde não tem a disponibilidade desse profissional. Os profissionais que ainda devem chegar a Altamira atenderão nos postos de saúde localizados na Assurini, Cachoeira Seca, Castelo de Sonhos, na Nova UPA, no bairro Irapuru, nos loteamentos Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras. O Ministério da Saúde, junto com a UPAs, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, eles têm um calendário. Então, dentro desse calendário, a previsão é que a partir de maio, mais tardar, junho, esses profissionais comecem a chegar em Altamira. Nós fizemos a inscrição do município no programa, a gente sabe que está todo aquele processo, os profissionais chegam primeiro no Brasil e fazem uma capacitação em Brasília, depois fazem uma capacitação no Estado, só aí eles vêm para o município. Então, nós estamos acompanhando esse processo e com a expectativa positiva de que no mais tardar até junho, julho, a gente vai estar com esses profissionais nessas áreas cumprindo o que determina o programa, que é fazer o atendimento da atenção básica. E continuando a falar de saúde, o aumento em casos de dengue em Alequer preocupa moradores. Em menos de duas semanas, o número de casos da doença subiu mais de 50%. De acordo com a Secretaria de Saúde de Alequer, em pelo menos duas semanas, o número de pessoas com dengue subiu de 4 para 20. Medidas para controlar a proliferação do mosquito estão sendo tomadas, como visitas de agentes de endemias às residências e a borrifação de incendicida. A Secretaria de Saúde informa ainda que as ações de combate serão intensificadas durante todo esse mês em Alequer. Rio Branco é a segunda capital do país que menos consome frutas e legumes. Apenas 17% da população costuma acrescentar ao cardápio 400 gramas ou mais desses alimentos A pesquisa do Ministério da Saúde mostrou ainda que 31% dos rio-branquenses gostam de consumir carne com excesso de gordura, acima da média nacional, que é de 29%. Com isso, o Estado fica em décima posição no ranking nacional. E ainda falando sobre alimentação, quando ela é realizada corretamente, traz inúmeros benefícios, principalmente se for regrada a ingestão de muitas frutas e legumes. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o belenense consome somente 15% do recomendado desses alimentos, o que deixa em alerta os profissionais da saúde. Os dados do Ministério da Saúde revelam que os moradores da capital paraense não consomem frutas e nem verduras com frequência, mesmo tendo em sua terra uma grande variedade. Sendo apenas 15% dos moradores que não consomem frutas e nem verduras, há pessoas que tentam ir contra esses dados. Diariamente nós consumimos essas frutas pelo café, a refeição e legumes também. Eu estou numa dieta, num regime, agora eu estou consumindo mais. Agora, por que é importante consumir isso? Pela saúde, não só a estética também, que a gente tenta manter. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população deve consumir cerca de 400 gramas de frutas e legumes diariamente, pois elas contêm muitos nutrientes para a saúde. Para esta nutricionista, a ingestão de frutas e legumes é fundamental para a saúde. As pessoas, para se prevenir de várias doenças, elas precisam consumir frutas e verduras, frutas em torno de três vezes ao dia e verduras em torno de duas vezes ao dia. Então, se a minoria da população consome, isso vai com certeza impactar na saúde da população de uma forma geral. A ingestão desses alimentos podem prevenir muitas doenças. Elas são ricas em várias vitaminas e minerais, que a carência dessas vitaminas e desses minerais vão trazer várias doenças. Por exemplo, a carência de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D. Tudo isso pode prejudicar o sistema imunológico e isso, a longo prazo, vai favorecer o aparecimento de doenças. Uma das dificuldades é que as crianças também não consomem frutas e legumes, mas parte dos pais reverter essa situação. Os pais devem se preocupar em relação ao lanche das crianças, principalmente nas escolas. Outro problema, junto com a baixa de ingestão de frutas nas crianças, é a alta ingestão de biscoitos, a alta ingestão de refrigerantes, que se a criança troca a fruta por esse tipo de lanche dentro da escola, aí vai aumentar ainda mais a carência dela, por mais que ela consuma, de repente, uma fruta dentro de casa. É aconselhável fazer uma alimentação colorida, pois cada cor representa o nutriente, como explica a nutricionista. Você pode selecionar uma variedade de frutas pela cor. Algumas frutas vermelhas, algumas frutas alaranjadas, algumas frutas verdes, umas frutas arrocheadas, porque cada tipo de pigmento representa um nutriente a mais que aquela fruta possui. Então, é uma forma de você conseguir vários tipos de nutrientes consumindo as frutas ao longo do dia. E agora vamos falar de clima. Em Marabá, no sudeste do estado, as chuvas provocaram a abertura de uma cratera perto de um córrego em uma rua da cidade. A situação está preocupando os moradores da área. A Defesa Civil do município informou que já realizou um levantamento na área e que, a partir de hoje, vai isolar o local para dar início a serviço de recuperação do terreno. A cratera começou a se formar há três meses e já cortou a estrada, que não é asfaltada. A tubulação subterrânea não suportou e se rompeu. A população teme agora que o buraco aumente e comprometa a estrutura das casas. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Altamira, sudoeste paraense, o tempo será nublado com curto período de sol e pancadas de chuvas, seguidas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima 30 graus. Em Paragominas, no nordeste do Pará, o tempo será de muitas nuvens, pouco sol e chuvas de curta duração com trovoadas. O termômetro varia entre 22 graus e 32. E na capital paraense, o dia tende a ser chuvoso, com curtos períodos de sol. A temperatura mínima chega a 23 graus e a máxima a 31. Neste domingo, na Praça da República, a Prefeitura de Belém realiza a primeira feira de adoção de cães e gatos. A feira acontece a partir das 8 horas da manhã. Marcos serão 51 animais, entre filhotes e adultos, todos castrados, vacinados e vermifugados pelo centro de controle zonosos. Haverá dinâmicas e distribuição de cartilhas, além de kits de doação para os futuros donos. A ideia da Prefeitura de Belém é realizar esta feira, uma vez por mês, em vários bairros da capital. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. O filme Relatos Selvagens volta ao Cine Líbero Luchardo devido ao sucesso de bilheteria da última sessão. A história conta detalhes do cotidiano que são capazes de levar as pessoas a saírem do controle. O filme terá sessão nos dias 17, às 5 horas da tarde, e nos dias 18 e 19, às 8h45 da noite, no Cine Líbero Luchardo. Pedro Viana, cantor, músico e compositor paraense, apresenta ao show Outras Verdades, com participação de vários artistas, como Ziza Padilha, Tom Salazar e Dudu Neves. O trabalho é resultado de pesquisas e experimentações que o artista vem fazendo nos últimos anos. O show acontece hoje no Sesc Boulevard, a partir das 19h. A entrada é franca. Ivanildo Silva, mais conhecido como Ambrósio, da banda Doidinho de Deus, apresenta ao stand-up Viver de Rir, porque morrer ninguém quer. O stand-up traz um humor sadio e engraçado. O show de humor será hoje, sexta-feira, no Seminário São Pio X em Ananindeua, a partir das 19h. A arte musical atravessa a sua vida. São 35 anos cantando e tocando a Amazônia e seus ritmos. Um dos mais recentes trabalhos de Salomão Habib foi um estudo sobre a obra de um dos mais importantes músicos do início do século XX, Tó Teixeira. Tamela Almeida conversou com ele sobre a carreira e sobre seu mais recente show. Ele é cantor, compositor, violonista e tem mais de 29 CDs gravados. O nosso bate-papo de hoje é com Salomão Habib, que vai contar um pouco da sua trajetória. Salomão, como é que começou a sua carreira na música? Bem, eu comecei lá pelos ídolos, no início da década de 80, 81, 82, muito motivado pela música instrumental. Eu adorava Sebastião Tapajós, Baden Powell. E o meu pai é músico, era músico, não estava mais entre nós. E aquele ambiente onde as minhas irmãs tocavam, o meu pai tocava, me influenciava muito. Mas, ao mesmo tempo, o meu pai não queria que eu fosse músico. Por saber das vicissitudes do labor artístico, digamos assim. Ele não queria, queria que eu fizesse outra coisa. Mas, como disse muito bem o poeta João Jesus Parlorero, eu fui picado pelo veneno da música. Salomão, durante todos esses 35 anos de carreira, o que mais lhe marcou? Foi exatamente o fato de eu, já absolutamente sem dinheiro, para comprar um cartucho de tinta que fosse, tendo investido tanto no projeto, tendo me sacrificado noites a fio, comprado material, enfim. Não teve um centavo de patrocínio público nem privado para esse projeto. Nenhum centavo. O que aconteceu? Eu lacrei tudo, algumas coisas eu até rasguei, eu já tinha escrito. Muita raiva, coloquei tudo para debaixo da cama. E saí, fui comprar alguma coisa para eu comer. E encontrei numa taberna próxima da minha casa, uma senhora bem negra, com cabelo bem branco, uma roupinha de casa, que disse assim, Você é o Salomão? Falei, sou. Está pesquisando a obra do velho Thor, não é? Falei, sim, senhora. Diz assim, ah, eu conheci o Thor. Quando eu disse isso, a coisa já... Eu conheci o velho Thor, muito bacana, uma pessoa maravilhosa. Agora, o que mais me encanta, meu filho, é ver uma pessoa como você se debruçar na obra de um negro, de um velho, compositor, descendente de escravos. Isso traz dignidade, ela falando para mim, para o nosso povo, para a nossa descendência. Pegou na minha mão, disse, muito obrigado por tudo que você está fazendo por nós. Nós sempre fomos tão oprimidos, tão renegados, tão desrespeitados. Muito obrigado, só podia ser uma pessoa como você. Aí a lágrima, tchom, não queria chorar muito na frente dela. Fui para casa, chorei, a beça, que era como se Deus estivesse dizendo, você está vendo, não faça isso, deixe de ser teimoso e termine o seu projeto. Salomão, você também fez um trabalho de pesquisa com a música e com a cultura indígena. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Bem, depois que eu... eu sempre gostei de música indígena. Depois que eu trabalhei com o conjunto de música folclórica do Japão, eu comecei a perceber como era parecida a música japonesa com a música indígena. E tem tudo a ver. Você observando a maneira de se cantar, a maneira de se falar dos países orientais e o biotipo dos orientais, perto do biotipo dos índios daqui, a semelhança é muito grande. O fato dos índios fazerem música ritualística, no Oriente também se faz ritualismo. O fato deles terem os olhos puxados, no Oriente também se tem os olhos puxados. Isso é uma herança genética. E eles, os índios, eles têm entre si um código de posturas bem diferente da nossa sociedade. Tudo isso me encantou. E quando eu fui procurar, quando eu entrei em contato com a música indígena, aí que eu vi a riqueza. Agora, quarta-feira, dia 22, vai ter o show Rosa e Grão. Eu queria que você falasse um pouco dele e chamasse os nossos telespectadores a comparecerem no show. Rosa, porque a Simone Guimarães nasceu em Santa Rosa do Viterbo, São Paulo. Grão, porque eu nasci em Santa Maria de Belém do Grão, Pará. É um espetáculo único que você não pode perder. A Simone Guimarães, ela é parceira do Milton Nascimento, Tony Horta, Beto Guedes, Paulo Jobim, grandes compositores, e empresta, dessa vez, o seu talento aqui para todos nós. Dia 22, às 20 horas, que você não pode perder. Onde eu vou dar o máximo que eu puder para tocar muito bem. E tenho certeza que ela, pela alegria que ela já está, que ela vai fazer um espetáculo impecável. Obrigada, Salomão, pelo nosso bate-papo de hoje. Muito sucesso para você. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas aqui no Jornal Hoje, é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E se você gostou deste bate-papo de hoje.